DALF GAMES Eu pedi você deixar o like se você quiser acompanhar o canal Deixa o like para o YouTube Poder te notificar todas as vezes Que você Gostar do vídeo E marque o sininho Tem que marcar o sininho para poder Mostrar para o YouTube Que é em 2010 Na verdade em 2010 Você botava assim Compartilhe o vídeo, favorita o vídeo Agora você tem que marcar o sininho Agora você tem que marcar o sininho Para poder falar para o YouTube Poder notificar você Que deu-me livre Nem eu as vezes eu consigo receber meus vídeos Então vamos lá Bora para o vídeo galera Está quase chegando aqui do rei bárbaro Rei titã daquele titã Então vamos lá Chamar aqui o mesmo a galera Que a gente jogou no episódio passado Vamos ver se a gente consegue Jogar outra partida aqui Acho que não veio Vamos chamar o Biel Natan Salto Salto Vamos ver quem vai estar primeiro aí Galera É o Natan Então vamos lá Vou iniciar aqui Deixa eu botar o frango Vai botar o que? O suporte Deixa eu botar o frango Bota lá Vamos aguardar ele botar o suporte aqui Galera Chama logo o Natan de novo aqui E GG Pronto galera Voltamos aqui Vamos iniciar Vamos iniciar Vamos lá Rapidamente rápido Pegar os levels aqui Para a gente poder Obter uma vantagem Em cima dos nossos opulentes Vou botar aqui galera Porque Nosso amigo Está com Estão ouvindo música De fundo aqui E essas músicas Podem dar direito O maluco já está com o tornado Explica isso O maluco já estava com o tornado Com a parada toda Olha o bote ali Isso aqui é um bote Nossa O maluco está jogando para caramba Bessa Está de sanguíneo Olha isso O maluco está jogando muito mesmo Muito Mataram ele Show Ela está pegando 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 Ela vem ele de novo Aqui Só vem Caraca O cara jogou a bomba Em cima dele Não morreu Olha o Darkseid Boa Foi o suficiente Aqui para a gente Bate aí Show Tamo junto Ah brincadeira Véi Aí o maluco foge Né Mas só tomar a bola O maluco foge Né Escudo de fogo Aí na cabeça Aí Véi Só vem Só vem Só vem Só vem Só vem Boa Essa aqui Está com cara De GG A outra Foi empate Só vem Foi mal Foi mal Foi mal Foi mal Foi mal Natan Toma aí Chulapada Na cabeça Véi Cadê a galera A galera Só vai brotar Só vai brotar aqui Quando estiver Quase acabando o tempo Como se tivesse vindo Um gancho Mas não veio Olha o maluco aí Olha o maluco aí Só vem Só vem Ah que isso Véi Boa moleque Boa moleque Ah moleque É disso que eu estou falando Pode vir Clemilton Vem pra dentro Olha isso Moleque O maluco vem Vem Mandei o maluco vir Pra dentro O maluco vem Com sangue Do joia Vem vai O maluco não está Nem com loot Vamos correr atrás Do prejuízo Aqui Olha isso Meu irmão Cara Apertei Apertei o frango Meu irmão Cara Mas estou apertando o treco Ali O treco não está indo Meu irmão Que ódio que dá Vai Pega aí O maluco O maluco está no canto Aqui Não tem nem loot Ah brincadeira Ah moleque No finalzinho Ganhamos No finalzinho Cara Que doideira No último segundo Essa foi insano Cara Essa foi insano Caraca Tem mais Está aí Tem mais Ametista Deixa um like Para eles Ganhamos Usar isso Mais um Barril Barril Não Baú Pulo duplo Já tem Pulo duplo Cara Por que Está me liberando Isso Então é isso Pessoal Esse vídeo Vai ficando Por aqui Se vocês gostaram Desse Eu gostei Comenta Aí Favorito Teu vídeo Lembrando Para a galera Que está chegando Agora Que é nova No canal Que ainda Não é inscrito Se inscreva Galera Não basta Se inscrever Tem que marcar O sininho Para poder Receber Todas as notificações De vídeo Então é isso Até o próximo vídeo Um forte abraço E tchau 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 Obrigado.